e fala pessoal seja todo mundo muito bem vindo ao meu canal tô trazendo aqui um produto bem diferente galera eu tenho que trazer hoje esse produto não é meu do meu pai ele comprou para ele uma televisão portátil né mais ou menos portátil porque ela é nove polegadas então é tipo isso aqui e eu vou trazer aqui para vocês o unboxing e o funcionamento dela também se ela é fácil né se você conecta liga que a antena anteninha dela aqui coloca para escanear os canais e já vai funcionar que é para isso que ela tem que funcionar tá então vamos lá rapidinho aqui é o monitor dela de nove polegadas então não é pequeno é grande assim é pequenininho na verdade né você pode levar ele é mic portátil e tudo o LED é o monitor dela é LED tá isso é importante tem algumas LCDs que vão ser mais grossas essa daqui então é LED ela tem uma bateria interna então funciona um pouquinho longe da tomada é 1600 miliampéres mais ou menos um celular então não deve funcionar ali muito tempo também não ela vem já com a televisão e conversou embutido da TV digital ela deve gravar porque tem micro SD e tal tem conector USB isso aqui galera não sei que é não PVR não sei exatamente o que que é não e ela já tá tá fácil aqui aqui do lado tem os mesmos dizeres o monitor é da marca tomate tá não sei que marca que é essa mas na hora de comprar eu dei uma pesquisada ali breve também então na na caixa você vai encontrar o papel papeizinhos aqui de termo de garantia e tarará vai encontrar aqui também a droga vamos ver se eu eu abro isso aqui fácil pronto aqui vai ter possivelmente o cabo de alimentação dela tem as baterias da pilha tem um S vídeo galera nossa tem tempo que eu não vejo daqui tá um cabo antigo deve não sei se tem HDMI acho que não aqui a anteninha deixa eu ver como é que é a antena eu vou mostrar no final do vídeo como é que a instalação dela também tá bom então antena normal aqui ó com o cabinho da antena ela sobe ó legal que sobe beleza tem aqui também o controle galera uma coisa que eu olho muito antes de comprar qualquer televisor é o controle tá apesar que essa daqui ela ela é uma televisão mais simples mas tá aqui o controle dela tem os números dos canais é umas coisas importantes ali a se olhar e nessa parte aqui vai estar o carregador é grandinho tá mas nada o conector de pequeno então beleza então vamos abrir aqui o que é importante realmente que é olha o legal isso aqui olha o que legal o cabo qualquer coisa aqui vou ter guardar isso aqui para coisas futuras que eu vou vender tá aqui a TV galera olha só que legal do tamanho ali de um tablet né 9 polegadas ali tamanho de um tablet tem duas caixas de som não sei se é estéreo né mas não vai contar muito tem um pezinho dela aqui ó pezinho dela aqui um bacaninha ela vai ficar ali numa boa aguenta ali umas pancadinhas né não vai cair tão fácil também não e vamos ver as entradas dela aqui ó tem o ligar e desligar tem entrada para fone de ouvido entrada a entrada de força a sd né sd card o mini mini sd usb e a antena galera e acabou tá não tem a cabo hdmi não aqui você faz enter a que que isso aqui source tá bom para cima para baixo possivelmente canais volume para um lado para o outro e o menu tá bom agora fica no final aí se a instalação dela vai ser fácil ou não bom pessoal então já fiz uma gambiarra aqui depois vou melhorar tudo isso eu vou ligar aquela chavinha do on e do off e vou ligar aqui a televisão para a gente ver como é que ela é se é fácil ou não configurar então tá aqui português né vou dar ok não sei se ela é touch ou não é touch vou dar um enter aqui ó aqui ó Brasil ok e ela tá iniciando a programação quando terminar de programar eu vou voltar aqui para vocês vou dar um corte agora vou galera reconhecer os canais deu tudo certinho mas o som não tem som galera realmente vocês podem aqui trocar o canal aumentar o volume quer ver deixa eu voltar o canal aqui qualquer canal que você coloque aqui ó tá no canal se aumenta o som só tá no máximo no sem e mesmo assim não sai som e aqui atrás ó tem as duas caixinhas de som e tem um aveim então se eu conseguisse eu poderia até colocar e consegui colocar uma caixa de som aqui do lado mas eu era para o produto funcionar perfeitamente não tá funcionando infelizmente né galera não é todo um box que vai dar certo eu vou fazer o contato com a empresa com a tomate e vou falar né que deu problema no som e vamos ver como é que é o atendimento deles acompanha aqui no canal que eu vou colocando aqui para vocês dá um retorno essa daqui já é outra televisão aquela lá eu devo eu tive que devolver e e peguei uma nova eles me devolveram dinheiro tudo certinho e aí eu fui lá e comprei uma nova não vou mostrar muito a programação aqui né mas vocês podem notar que agora tá funcionando o som galera o som tá funcionando perfeitinho então foi só realmente essa questão aí de ter vindo a primeira versão lá sem o som tá bom mas agora eu já coloquei instalei deu tudo certinho bom pessoal fiquem com deus curte o vídeo e se inscreve no canal até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí